Música O Executivo levou para votação na Câmara Municipal o projeto de lei ordinária 6 de 2017 que denomina via pública Giovanni Estevanato. A votação foi realizada durante reunião extraordinária na última sexta-feira, dia 27 de janeiro. Parece um projeto simples, que não tem muita importância, que é um projeto de denominação de rua, mas sem dúvida nenhuma é um projeto que tem um alcance para o desenvolvimento da cidade. É uma homenagem que a Câmara Municipal faz para um dos pais dos donos da empresa Estevanato. Então eu fico feliz por isso porque hoje nós tivemos urgência devido à inauguração da indústria aqui no município de Sete Lagoas. É uma indústria de embalagem de produtos farmacêuticos que será inaugurada agora no dia 1º de fevereiro e eu tive a oportunidade de acompanhar de perto toda a negociação com o ex-prefeito Márcio Inalto. Então a gente fica muito feliz. É um avanço que Sete Lagoas está tendo no que diz respeito ao desenvolvimento industrial e é uma empresa que está instalada aqui na estrada que vai sentido a cidade de Ictibá, a cidade de Santana de Pirapamba, em frente à Iveco ali, que é uma empresa já tradicional aqui no município de Sete Lagoas. Sete Lagoas.